Eu falava italiano Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Índio mulato, preto, branco Miseria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miseria é miséria em qualquer canto Filhos, amigos, amantes, parentes Riquezas são diferentes Ninguém sabe falar de peranto Miseria é miséria em qualquer canto Todos sabem usar os dentes Riquezas são diferentes Miséria é miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes A morte não causa mais espanto Miséria é miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes Miséria é miséria, em qualquer canto, fracos doentes, africos carentes, riquezas são diferentes O sol não causa mais espanto, miséria é miséria, em qualquer canto, cor, raças, castas, riquezas são diferentes A morte não causa mais espanto O sol não causa mais espanto, a morte não causa mais espanto O sol não causa mais espanto, miséria é miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes Cores, raças, castas, 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 riquezas são diferentes Cores, raças, cartas, crenças Em qualquer canto, miséria Riquezas são miséria Em qualquer canto, miséria Riquezas são miséria Riquezas são miséria A comissão de outros deputados Eles estão todos aqui A gente vai olhar tudo, vai lá andar Tudo que eu vi aqui aquele dia Quando nós saímos daqui, nós vamos para a Assembleia Legislativa Nós vamos votar hoje A data da realização da audiência pública E tem uma discussão Os deputados estão aqui Tem uma discussão de decretar Estado de calamidade aqui nessa área de vocês Para que com o Estado de calamidade decretado A gente possa imediatamente entrar Com a assistência que vocês precisam Eu produzi naquela primeira vez Um pequeno relatório Que agora a gente vai sentar todos os deputados Para conversar Eu vou apresentar para vocês aqui É importante eles verem tudo direitinho Que é para esse trabalho sair legal Eu vou apresentar para vocês aqui Eu vou apresentar para vocês aqui Eu vou apresentar para vocês aqui A CIDADE NO BRASIL Os deputados vão vir, a promotoria, a gente vai olhar tudo, tudo aquilo que eu vi aquele dia eles vão ficar olhando E aí hoje lá na LERJ a gente vai discutir a questão da audiência pública e vamos discutir também como fazer para resolver de forma imediata os problemas mais graves E garantir o ressarcimento de vocês, garantir os pagamentos, enfim, garantir aquilo que vocês têm direito Então os deputados estão aqui para isso, nós vamos primeiro olhar as coisas A nossa situação já está ficando precária já A gente já está saindo de porta, de porta, ficando latinhas Para cada família, não é isso? Para cada família, a HISTEC ofereceu 200 reais E a turma toda, a maioria da família não foi ressarcida porque não foi cadastrada Apesar de gente ter carteirinha, postando que era catador de lixo, não foi cadastrada Não, não foi cadastrada Eu trabalho desde idade de 200 Hã? Desde idade de 200 Dá 200 reais para cada um Durante 4 meses Só deu durante 5 meses, só acabou 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 A Secretaria do Município São Gonçalves, desenvolvimento social que veio aqui Distribuiu para mais ou menos 200, 300 famílias E o resto ficou tudo à deuda Acabou, eles abafaram Eles abafaram o caso A gente está nas portas Olha só, a gente está nas portas dos lixos de madrugada Catando alumínio, catando papelão para vender na reciclar Lá dentro do fundo todo para poder sobreviver. Vocês tratavam, vendiam, vocês tinham uma renda de 800, 900 reais. Eu dependo de remédio, remédio caro, não tenho dinheiro para comprar, estou devendo para mal. Mulheres também não tem, não tem nada. A verdade é isso aí. Nós vamos andar e depois eles falam com vocês. Vamos dar uma volta. Então o nosso dinheiro para sair, que está preso, o nosso dinheiro. Ou se não voltar novamente e mexer para o fundo todo para poder sobreviver. Isso. Tem que ter solução para a gente. Principalmente para mim. Eu tenho um neto, minha filha tem 17 anos. Eu que criei meus netos, eu que criei meus filhos. Tenho um filho especial com 19 anos. Tudo todo sou eu. Essa aqui, olha. Uma das pessoas que está contaminada, está com a rancelinha. Outras pessoas, na casa dela, a mãe dela também já foram contaminadas. Outras pessoas já foram contaminadas. A situação dela não consegue um atendimento, né? Não consegue um atendimento médico. Tem encaminhamento e não consegue... Na casa dela, a mãe dela também já está. Já tem outros familiares que também já estão contaminados. E eu estava ajudando o Sacoma ali para a DPO, para ganhar umas coisinhas. Não posso nem ajudar mais. Porque eles não estão querendo nem que enxerga mais. Está no meu rosto. Já tem as minhas condições. Já quer dizer, tem como eu viver mais. Não tem como eu viver. Eu começo a chorar, como ontem mesmo eu estava chorando. Essa condição é em mim que está aqui. Porque tem serviço para... Eu queria meus dois netos e meus filhos. Eu tenho um filho especial. Tudo sou eu, quer dizer. Se não for ainda ali ajudar a nós... Nós não a resposta para todos. Isso aqui tem cura, né gente? É o mais louco. Isso aqui tem cura. Ela só precisa ter o tratamento. Tem que ter... Aí eu fui no médico ali. Tem que ter uma agilha pessoal. Tem que ter uma medicação. Tem que ter uma alimentação adequada. Pra mim ir lá por rir. Mas não me deram encaminhamento. Não me deram nada pra mim não rir. Só mandaram ir lá no rir que é só um médico. Então não tem como. Só uma explicação que como médico eu sou. Mora... Tem 35 anos aqui em São Gonçalo. Como médico. São Gonçalo é o... Tem o maior índice de rancenias no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele também saiu tanto rancenias quanto berto agora. Nós tínhamos um centro de rancenias. Que é o doutor Zé Luiz. Lá em... Lá no posto de saúde. Que era um líder em rancenias. Infelizmente acabou. E eu acho que o município tem que se preocupar com isso aqui. Porque existe um serviço de dermatologia que trata só rancenias. Entendeu? Eu acho que temos que acionar a prefeitura pra poder tratar... Aliás é bom até o promotor saber que agora tem uma lei. O estado fez uma lei do programa Renda Melhor. E nós na Alerte fizemos uma emenda estabelecendo como prioridade nesse programa o pessoal de tuberculose e de rancenias. Então mais uma razão. Tem que ter um instrumento legal que de partir do governo do estado dá como prioridade no programa Renda Melhor. Que é o problema deles que vivem com sem renda pra viver. É o pessoal com tuberculose e o pessoal com sedia. Ai, eu tô e eu não só no rosto não. Eu tô na coluna também. Tô com muito peso também. Me aprendeu. Isso tem tratamento. Ela pode ficar tratada. Ela pode ficar tratada. Ela pode ficar tratada. Ela pode ficar tratada. É o pessoal que lhe dá remédio. É a obrigação do estado levar o remédio na casa dela. Porque as pessoas que não são seguidas têm um certo recente de estar limpo. É, eu fumo. Tem vergonha. Eu tenho fumo. Desculpa o termo pesado. Não, eu tô terminatório. Mas aí o que acontece? Existem várias ONGs em que levam remédio. É obrigação. O médico e a família tem que estar. Independente da cobrança, da responsabilidade. A hashtag tem que ver o contrato e a hashtag tem responsabilidade. A gente vai ter que interagir com a Secretaria de Saúde de fato do estado e de assistência social do estado do município. Porque eles têm que chegar juntos. Eles têm, entendeu? É responsabilidade. É habitação, saúde e assistência social. Tem que ser imediato a intervenção. Vamos mandar mais pra lá pra vocês. Eu falava em mim. Eu falava em mim. Sabe-me-me-me-me. Eu falava em mim. Pode chegar mais pra mim. Não é dinheiro. E a situação aqui. Não tem a ver da ecologia. O aspecto social. Quando eu solicitei a audiência pública, solicitei o Marcelo Cresco e vi que era o Direito Humano. Isso aqui e aquele aqui. Aí eu, conforme o filme, eu falei. E puxar as páginas também, o meio ambiente, puxar ela. Isso tem Direito Humano. Agora ele tá com sapato pra caramba, hein, cara. Tá cheio de sapato, hein. É, colega, eu tenho muito sapato, cara. Me dei sapato pra caramba. A folhinha da candidata já tem, né. Tá ali. A deputada Janira preparou um plano, né, um plano emergencial pros catadores, que esse plano vai ser objeto da reunião hoje à tarde. Nós estamos vendo aspectos de saúde, de moradia, social, tudo ações emergenciais que podem ser tomadas. E existe uma parte que é a questão de trabalho, emprego e renda. A gente deixa assim, é, se estagnado, é saber a diferença do tratamento que a Restec tá dando ao lixão de Gramacho, quanto ao lixão de São Gonçalo. É a mesma empresa de Gramacho? A mesma empresa de Gramacho. Só que tem que Gramacho que estão recebendo um salário mínimo durante 15 anos. E ainda receberam, se não me engano, 14 mil pra ajuda de custo. Foi 14 mil. Não é isso? Enquanto que aqui, em São Gonçalo, estão querendo dar 200 reais e mais uma bolsa de compra. Durante 4 meses. E nem é pra todo mundo, né. Várias pessoas disseram que não receberam nada. Muita gente. São mais 700, mais de 700 famílias, famílias, que deveriam ser cadastradas. Lá em Gramacho foi 14 mil mais, um salário mínimo durante? Durante 15 anos. 15 anos. Devo estar só pra explicar. Em Gramacho foi criado um fundo social dos catadores. Não, mas é que a Hestec enviou para nós, através do Jornal Fluminense, dizendo que já investiu 3 milhões. É isso, é. 3 milhões. Que depositou pra Secretaria de Desenvolvimento Social dos Ministros de São Gonçalo. É. Aqui foi feito um tratamento desigual, né, na verdade. A empresa diz que fez a parte dela. A empresa tá dizendo que fez a parte dela, é isso? Tá fazendo a parte dela, mas o dinheiro não tá chegando. Diz pelo menos. É. E a Prefeitura diz o quê? E eu, em maio, eu pedi o contrato, esse contrato que existe entre a Hestec e o Governo Municipal. Até agora não enviaram pra gente. Não enviaram. Inclusive, foi na época também que eu pedi a audiência pública ao Marcelo Freixo. Eu pedi a audiência ao Marcelo Freixo porque eu achava que isso aqui... Acho. Não é verdade. Não é nem a sua meio imediante. É o direitos humano. Claro. Entendeu? Pra doença. Da rancenia. Ela não é uma doença que pega de uma pessoa por favor. É, a rancenia não é qualquer pessoa. Até quando a gente tá na escola, lá na faculdade, eu ensino. Não é qualquer pessoa que consegue pegar a rancenia. É. Mas as pessoas já vem... Mais ou menos a família consegue pegar. Tem uma doença que não pega. Mas as pessoas que estão com a rancenia, que ficam, começam a deformar. Porque ela tá no início ali. Começa a deformar a face. Aí elas se escondem. Então, o que que é obrigado? É obrigado a algumas ONGs. É obrigado ao médico ir buscar esse paciente, trazer, melhorar e trazer pro meio da família, né? Pra trazer pro social. Até porque tem tratamento. É, o que que ela fala? Tem que ter tratamento. É questão, né? O que que é direito? A saúde é o direito de todos, né? A saúde é o direito de todos, né? E agora? Eles não vão vir os vereadores e aí pedir voto agora? Não é hora de cobrar? Ah, é hora de cobrar, né? A gente tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar, né? Ela fez. Eu tenho testemunha aqui que viram ontem. Ela fez despeito de mim ontem. Ela fez despeito de mim ontem. Ela beijou toda a maioria, todo mundo, mesmo amigo. Quando chegou a pedir, ela fez despeito. Pois sim. Isso aí faz despeito também. Mas ela tem dinheiro. Nós não temos não. Nós temos dinheiro que ela tá quitar na mão deles. Aquilo que ela quer dar pra gente. Entendendo? Agora me dá dinheiro que vão me tratar. Sem dinheiro não vão me tratar. A gente tá fazendo o dinheiro que a gente tratava. Farinha e arroz. Farinha e arroz que é quando é burro. Hoje aí que tem. Eu tô com remédio pra comer. Tá mesmo. É. Não. Já tem passagem da nada pra ir contratar? Como é que vai? Sem passagem. Tem que ter dinheiro. É um bolichão. Agora quando vai trabalhar. É um bolichão. Não vai te falar nada de você. 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 O que é que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai te falar nada de você? Elas não ensinam aquele dia que jogou, eles não foram com a perna deles, e ficar de mico, o lixo parou de jogar, é, pelo amor de Deus, a gente quer nem beber, eu não teria que bater um aécio que é um real, é, essa hora assim a gente montou de lata de vinte ali, eu cozinhando sopão, galinha do cor roxo, da amônia, ali na vida que ele vivia. Mas ele não sabe o que é galinha assim, menino, sabe o que é galinha assim, as galinhas que moram no batedor, que moram lá no batedor, e vem e joga, aí eles tem expelido, eles botaram e expeliram. Você é de carrinho cheio, você é de guerreiro, e até hoje não resolveram nada, não tem nada resolvido, só marca a reunião, faz promessa igual o santo, e não resolve nada, isso aí tem que resolver, tem pessoas passando necessidade, tem pessoas que pagam aluguel, tem pessoas que tem filho pequeno que toma leite, usa mamadeira, e até hoje não resolveram nada. Vem deputado aqui, cansa de vir, não resolve nada, aí não é o problema, tem que resolver logo de uma vez, que o dinheiro já está na prefeitura, o que é parecida, não libera logo para receber o dinheiro. Deputado, o senhor está bem sensibilizado, né, com tudo que está acontecendo. Eu estou assustado, estou apavorado, estou chateado, eu não imaginava que houvesse uma situação como essa no estado do Rio de Janeiro, no estado rico, no estado próspero, no estado que tem crescido, é um progresso absoluto. O mundo hoje vê o Rio de Janeiro com outros olhos, e a gente está numa situação como essa, numa situação de calamidade pública, sobretudo de emergência, assim, terrível, uma situação que não dá para descrever. E o lixo pode ser usado, o gás, quer dizer, tudo pode ser usado, a mão de obra deles podem ser qualificadas e tal, desde que haja uma parceria, né? Lógico, e um detalhe, é um absurdo fazer uma intervenção como essa, e eu concordo que, de fato, o lixão deve ser desativado, que tenha aqui condições melhores de tratamento do resíduo, mas como é que fica o aspecto social? Não adianta ficar observando apenas o aspecto ambiental, como é que fica o aspecto social? As pessoas, né? As pessoas, entendeu? O ser humano e o cuidado com eles, não existe, eu estou aqui apavorado. E o município de São Gonçalo é um município forte, né? É o segundo maior? Forte, rico, tem estrutura política suficiente para conquistar investimentos para essa área. A comissão da Assembleia vai tomar atitude, vai tomar providências e a gente vai ter aqui algumas conquistas interessantes. A prefeitura, no caso, que é o agente principal aqui do governo, não deveria estar aqui participando, verificando a situação calamitosa que está aqui, como os senhores estão vendo? A prefeitura encaminhou uma pessoa, tem aqui uma pessoa de uma secretaria, talvez de assistência social, que está acompanhando a gente sim. Agora, aqui tem que ser de três mãos, governo federal, governo municipal e governo estadual. Tem que haver uma intervenção de três mãos. A Assembleia participa aqui como braço disso, como braço para estender e mostrar o que está acontecendo. E a gente vai ter que tomar uma previdência imediata, seja decretando calamidade pública, emergência, enfim, qualquer coisa que se faça aqui para que a gente tenha um retorno muito rápido. Eu estou aqui assustado, mas te confesso que estou grato a Deus por conhecer aqui um grupo de pessoas que eu percebo que são pessoas sinceras, trabalhadoras e, do meu ponto de vista, a política serve para isso, serve para ajudar e para atender. Eu, junto com meus colegas, vou fazer isso e eu acho que a gente vai ter aqui um tempo bom e um tempo de esperança para esse povo e vai ser muito rápido. Seu Nélio, hoje, Sérgio Ricardo, ambientalista, estamos tendo uma comissão de deputados. Como é que o senhor está vendo aqui, chegar aqui para vistoriar, atendendo ao pedido da deputada Janira Rocha? Eu estou achando que isso aqui, estou me sentindo até otimista, que a gente não esperava nada. Pelo menos estamos vendo essa movimentação das pessoas interessadas em ajudar a gente. Isso é importante para nós, porque o povo realmente está carente, está precisando. Não é uma manifestação de, entendeu, de atroco de nada. É que realmente é fome, né? Isso aí obriga a gente a qualquer coisa. Dona Emília está estudando. Conta aí, Dona Emília, o que é que a senhora está precisando? Olha, eu estou estudando. Eu estou precisando de cardermos, sabe, para me estudar. Porque esse mês eu não pude comprar, porque eu estou tomando remédio e estou comprando remédio. Então não deu para me comprar. Eu estou estudando, estou na Alfa Forte, já sei soletrar algumas letras, sabe? Se depender de eu ir no Rio, eu vou, porque já sei ler, ir no número do ônibus, juntando as letras. E eu estou precisando, né? E estou precisando do passo, que muitas das vezes eles me deixam para trás, sabe? Então eu estou precisando, com sacrifício sim, mas eu estudo. Tem que estudar, né? A idade, a idade. A idade, estou com 65 anos. Que coisa boa, né? É, gostei. Isso é importante, né? Eu já era para estar aposentado. Eu não tenho nem como comprar o remédio para isso, entendeu? Depois eu vou ligar a maioria das pessoas aqui, não tem remédio, assim, tem as receitas, mas não tem as medicações. Inclusive tem algumas pessoas que fazem uma coisa que é errada, mas que compram medicação, aliato, a medicação para dor de cabeça, medicação para sinusite, medicação no retal. Chega aqui, as pessoas estão com dor no meio da madrugada, e sai distribuindo o remédio. Então as pessoas, inclusive, tomam o remédio, aliato, sem uma indicação médica, mas é o único recurso que elas têm para sanar com a dor imediata. Só que isso, junto com as condições, traz outras sequelas. Aqui tinha que ter um instrumento, um troço para baixo, para cima, para cima, para cima da barra pesada, para alguns gerados da miséria. Como o senhor falou agora, é difícil o transporte, né, e coisas mais, então a gente botou uma coisa na nossa cabeça. Se é para a gente morrer lá, sem assistência médica, sem um trabalho digno, sem uma moradia decente, a gente vem morrer aqui então. O senhor é aqui de São Gonçalo, convive diariamente com a realidade aqui de São Gonçalo, hoje representante na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê essa comissão, os deputados vindo aqui fazer essa visita aqui no chão? Então, acho que isso foi muito importante, eu acho que o Ney está de parabéns, é uma luta que ele já vem travando há mais de seis meses, não só ele, como o Kiko do jornal São Gonçalo, vem lutando, brigando por essa mortalidade que está acontecendo aqui no lixão, esse povo largado aqui, sem saúde, sem a educação, enfim, sem um saneamento básico, sem água e desempregado. Esse povo aqui, eles não querem ajuda, eles não querem bolsa de alimentos, eles não querem nada doado, eles querem arrumar um trabalho, querem uma vida digna para poder sustentar seu povo, seus filhos, seus netos, eles querem cidadania. É o que que São Gonçalo não está dando para esse povo de Itaoca que estão aqui, verdadeiros, sem lixo. Porque quando existia o lixo, eles pelo menos desenvolviam o trabalho deles, separavam os metais, aspetes, e tinha o sustento deles. Tinham a média de mais de um salário mínimo, conseguiam viver, sobreviver tranquilo, davam saúde para os filhos, davam educação, davam lazer, enfim. Tinha condição, dava cidadania para eles. Agora, sem lixo. E o que me deixa mais preocupado, me deixa mais triste, é saber que a mesma firma, a Restec, que fechou Gramacho, lá, está dando, deu R$ 14 mil para cada família, e está pagando um salário mínimo durante 15 anos, Essa mesma firma aqui em São Gonçalo, está dando, querendo dar R$ 200,00 por mês, durante quatro meses, não é bolsa de compra. Então, existe alguma coisa errada. Nós vimos uma reportagem em que a Restec ligou para nós, como deputado, deu uma declaração dizendo que já investiu mais de R$ 3 milhões aqui no lixão, durante esses quatro, cinco meses. investiu dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de São Gonçalo. Eu quero saber aonde que está esse dinheiro. Cadê a Secretaria de Desenvolvimento Social, que não investe nada aqui? Só vem trazer uma bolsa de compra com propaganda política. Eles têm que fazer, é dar cidadania, olhar esse povo. E aí eu procurei o Marcelo Freixo, por quê? Porque ele é da Comissão de Direitos Humanos. E isso aqui é uma coisa, é direitos humanos que eles têm que ter. A saúde, realmente, eles não têm como se tratar. Estão abandonados aqui. Aqui tem um posto perto do pai, né? Está ali abandonado. Não tem médico, não tem dentista. As pessoas, os agentes de saúde que tentam fazer alguma coisa, mas não têm remédio. E aí, São Gonçalo é o maior índice de rancenias no estado do Rio. Não só de rancenias, como de tuberculose. E aqui não existe um desenvolvimento, não existe uma ação da Secretaria de Saúde dentro do município de São Gonçalo. E principalmente aqui em Itaoca. Se tivesse alguém para sustentar, ela jamais ia deixar o povo, alguém passando fome, que tem muitos aqui passando fome, necessidade. Precisando de um cobertor, não tem um cobertor. Precisamos de uma água, não tem uma água. Isso daí não é justo o que está acontecendo. Não é justo. Entendeu? Olha a comunidade, olha as pessoas que estão passando necessidade. Isso daí não é justo, não. Precisamos de justiça, queremos justiça. Se pedir voto, é anular o voto. Não votem em ninguém. Acabou, fim de papo. Sem dinheiro de passagem, falaram que tinham depositado dinheiro. Chegou na hora, não tinha dinheiro nenhum. Poxa, tudo com fome, com sede, o suor pingando e vim a pé. Isso daí é covardia, gente. Isso daí é covardia. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou trabalhando na rua, não. Eu não tenho vergonha porque eu tenho três filhos. Entendeu? Então o que eu ganho lá na rua é pra dentro de casa. Porque se depender da parecida panissé, todo mundo morre de fome que nem está acontecendo aqui com muita gente. Entendeu? Eles se acostumaram no lixo, trabalharam no lixo. Então saíram com a mão na frente e outra atrás. Isso daí não é justo. Eu pergunto a ela. Se fosse alguém da família dela, se fosse alguém da família dela, será que ela estaria assim? Não estaria assim. Não estaria assim. Que crente ela é? Que crente ela é? Ela não é crente. Ela não é crente. Ela é casca de diabo puro. Ela não é crente. Porque crente já foi e eu sei como é que é a presença do Senhor. Entendeu? Tem dó das pessoas. Tem amor pelas pessoas. Tem carinho pelas pessoas. E ela não tem. Ela não tem. O senhor está fazendo uma visita aqui com vários deputados. O senhor está percebendo assim, louco assim, de emergência que tem que ser tomada pela Assembleia Legislativa? Eu já tive aqui nas proximidades da região outras vezes. Inclusive cobrando porque a Petrobras está por fazer investimento aqui na área para fazer o transporte do equipamento do Comperes. Quer dizer, a riqueza está perto da miséria. E eu fiz questão de, ao lado de outros colegas deputados virem aqui, que uma imagem é muito mais forte do que qualquer discurso, qualquer mil palavras. E o estado aqui é estado de calamidade pública. Pessoas com rancelíase, pessoas com tuberculose. O caso de uma senhora que já teve tratamento no Instituto Nacional do Câncer, foi submetida a incluir uma cirurgia e que não pôde continuar o tratamento porque não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para se alimentar. Então não acredito em qualquer proposta de respeito ao meio ambiente, respeito à ecologia, quando você fecha o lixão, mas abandona literalmente a própria sorte centenas de pessoas incluindo problemas gravíssimos de saúde. Pensar a questão ambiental é pensar também, e antes de tudo, a questão dos seres humanos, a questão das pessoas que durante muito tempo, sendo lixão ou não, tiraram o seu sustento, tiraram a sua sobrevivência. Então se querem fechar o lixão, ótimo, fecha o lixão. Mas o processo de fechamento do lixão tem que estar conjugado e dar alguma alternativa de fato, concreta, de geração de renda para as pessoas. Ou é basóssia essa questão de meio ambiente. Então nós vamos, a vinda aqui foi importante, conversamos com várias pessoas, vimos vários casos concretos de pessoas com situação gravíssima de saúde. E eu acho que a Assembleia Legislativa tem que tomar uma postura global, declarar o estado de calamidade pública através de um decreto legislativo, como conversou ainda há pouco o deputado Abertas, para que todas as autoridades que tenham alguma responsabilidade com esse espaço, a prefeitura da cidade, o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Habitação, sejam estados a vir aqui, não é? A levar as pessoas até lá embaixo na situação tão grave que as autoridades têm que vir aqui. Há uma música que diz que o artista tem que ir onde o povo está. O governante que tem o mínimo de solidariedade, que tem o mínimo de companheirismo da população, numa situação como essa, ele tem que vir aqui de corpo presente. Então essa vai ser a nossa briga aqui na Assembleia Legislativa. Não é minha, como deputado estadual do PT, não. É minha e de vários outros deputados de diversos partidos que, para honrar a responsabilidade que têm, têm que, acima de tudo, ser solidário. Acho que a solidariedade é a grande arma para a gente mudar essa situação absurda aqui do lixão de Itaó. Só a última, a Secretaria de Meio Ambiente deveria estar mais presente nessa relação? Eu acho que tanto a Secretaria de Meio Ambiente do município quanto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado deveriam necessariamente estar presentes. Foi, segundo eu fui informado, foi a Secretaria de Meio Ambiente do Estado que licenciou o aterro sanitário de Itaóca. Você não pode licenciar o aterro sanitário de Itaóca sem olhar também qual vai ser o destino, qual vai ser a situação das pessoas que estavam há décadas trabalhando no lixão que está sendo fechado. Então, eu quero repetir, não existe negócio de respeito ao meio ambiente se, junto com isso, não tiver respeito à saúde, à vida das pessoas. Tem pessoas que tiraram o seu sustento, tem pessoas que criaram filhos com que garimpavam aqui no lixão. Aí, de repente, você fecha e abandona as pessoas a próxima sorte. E quero dizer assim que a Rastec tem responsabilidade, a empresa que ganhou esse contrato. Ela não pode tratar o pessoal de Itaóca de forma diferente do que foi tratado o pessoal lá do lixão de Gramacho. Mas tem responsabilidade a Rastec, tem responsabilidade a Prefeitura, tem responsabilidade também os órgãos do governo do Estado. E temos responsabilidade nós da Assembleia Legislativa, que não operamos nenhuma verba, mas podemos ajudar na mobilização. Obrigado. Eu estou aqui representando o Procurador-Geral de Justiça a pedido do vice-presidente da LERJ, deputado Albert Einstein. Então, a gente está tomando parte dessa situação agora, situação beira calamidade pública. Eu pedi à deputada Janira que fornecesse um pré-relatório que ela diz já possuir para que a gente dê entrada no Ministério Público local, para que seja feita urgentemente determinada abertura de um inquérito civil para a adoção das medidas cautelares iniciais necessárias e depois, através de uma ação civil pública, a adoção das medidas definitivas que o local requer. Na verdade, vão ser adotados dois caminhos. O caminho legislativo, do decreto que o deputado Bernardo está propondo, e o caminho do judiciário. O inquérito civil permite que o Ministério Público requeira uma medida liminar, uma medida imediata de justiça, para que sejam dadas as condições mínimas necessárias, seja facultado à visita de médicos, ao encaminhamento a determinadas especialidades, remédio, água potável, alimentação, etc. Isso daí, através de uma medida cautelar, é possível se conseguir. E essa medida cautelar depende exatamente do tempo do promotor em analisar a documentação e determinar a abertura do inquérito. Mas eu acredito que seja diante do estado calamitoso que a gente vê aqui na localidade, eu acredito que isso seja feito de uma forma muito pronta, muito rápida. Como é que o senhor vê essa parceria da justiça, no caso, e a Assembleia Legislativa, essa parceria aqui em local, que é essa visita? Olha, eu acredito que sempre que os poderes constituídos agem em conjunto, em um denominador comum, eu acho que as chances de sanar essas irregularidades, elas aumentam. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, como garantidor da cidadania, está aqui exatamente por ordem de determinação do Procurador-Geral de Justiça, para adotar as medidas cautelares necessárias, para que se possa sanar de forma rápida e imediata essas condições submanas, as quais estão sendo vistas aqui nessa localidade. A gente vê de tudo, a gente vê condições insalubres, a gente vê pessoas que estão doentes, sem encaminhamento, sem dinheiro mínimo para passagem, para poder visitar o médico, a gente vê uma carência alimentar, uma necessidade de saneamento básico, de água, enfim, eu acho que a carência local, ela é generalizada. Mas o que mais me chamou a atenção foi exatamente as doenças provenientes desse tempo todo que o lixão funcionou aqui nessa localidade e a indisponibilidade, perante o poder público, de dar a essas pessoas a dignidade de um tratamento de saúde, que é o mínimo que o ser humano tem direito. A Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, não deveria estar interagindo, intervindo nessa situação? Olha, eu acredito que sempre que há essa cooperação, isso sempre ajuda os poderes constituídos, mas eu não posso falar pela Prefeitura nem pela Secretaria. Se eles estiverem dispostos a trabalhar tanto em conjunto com o pessoal da Assembleia Legislativa quanto em conjunto com o Ministério Público, eles serão muito bem-vindos. Então, essa comissão que está vindo aqui, naturalmente vai forçar que a prefeita daqui sente na mesa para buscar soluções para os caras? Olha, na verdade não posso falar pela comissão a partir do momento que eu não sou deputado, posso falar pelo Ministério Público. vai ser encaminhado esse pré-relatório ao promotor de justiça com atribuição e através desse relatório tenho certeza que o colega vai adotar as medidas iniciais urgentes e necessárias de forma pronta a restabelecer o mínimo de cidadania aqui no local. Bom ponto, muito obrigado. Obrigado. A gente mandou um milhão para a Prefeitura de São Gonçalo e até hoje nada foi feito, inclusive, hoje a gente só fala Petrobras, Petrobras, até então a Petrobras não fez nada contra o povo, muito pelo contrário. Eles até então, eu já tive uma reunião na Lerge com eles, eles estão muito dispostos sem ajudar, entendeu? Sendo que, na verdade, eles ficam a vencer da Prefeitura de São Gonçalo, mas a partir do momento que eles estão tomando partido da situação, creio eu que a gente vai ter uma outra vertente ao invés de Prefeitura de São Gonçalo. Se você deixar pela Prefeitura, vai ser isso que vocês estão vendo aí. Conseguimos trazer repórter, até o próprio promotor público esteve aqui, então hoje, para a gente é um grande passo, entendeu? Não tem como mais a nossa política falar eu não sabia. Sabe sim. Agora, vai ter que fazer, porque como eu costumo dizer, eu sou bom de viver, o povo também é. E o que acontece é o seguinte, até a frase que ela falou, é a frase que o Betinho usa muito, né, usava, né? E, para a gente, tudo era atrasado. Se fosse Páscoa, a gente só podia sair da Páscoa quando, no outro dia, depois que caía chocolate aqui, a gente comia, fazia nossa Páscoa. O Natal, o Ano Novo, se não tivesse o dinheiro para comprar, era o mesmo jeito, mas a galera se vivia contente, feliz, porque eles tinham de onde tirar o sustento deles, entendeu? Hoje, tiraram tudo, não deixaram nada para eles. Não deixaram nada. Até o Locante, né, o Locante, o Locante caía chocolate, caía brigadeiro, caía um caro de doce aí para as crianças. Nós vinha com a nossa bolsa, botava a nossa bolsa aí em cima, descia o morro, feliz da vida. As crianças chegavam, mãe, trouxe o que do Locante? Trouxemos Danone, trouxemos chocolate, trouxemos tudo. Nós não tinha condição de comprar, mas a gente tinha. Minha filha já deu infecção no intestino de Danone daí. Mas eles comiam, não tinha como comprar, não tinha. E agora tiraram da gente, a gente ia viver como, mãe? Como que esse povo aí está vivendo? A maioria aí se bobear nem tomaram café ainda. A senhora, a Panissé é uma criminosa. O que ela está fazendo com esse povo aqui é criminoso. Aqui tem mulheres que têm que se prostituir para alimentar os seus filhos. Não é mais possível que o poder público veja isso aqui, que isso esteja na internet, que isso esteja na televisão e que não se faça objetivamente as coisas que têm que fazer. É estado de calamidade, o estado tem que entrar, tem que ter hospital de campanha aqui dentro, tem que ter banheiro químico, tem que ter local para as pessoas morarem. E é urgente. Essa rastec, essa empresa tem que ser responsabilizada. Ela disse que já passou 3 milhões e meio para a prefeitura. Aonde foi parar esse dinheiro? Será que esse dinheiro está sendo usado nas campanhas eleitorais? Vou repetir, a prefeitura de São Gonçalo é criminosa. O que ela está fazendo aqui é um crime. É um crime continuado. E ela deveria estar nesse momento atrás das grades para pagar o que ela está fazendo aqui com essas pessoas. Deputada, foi uma vitória. A senhora esteve aqui pela primeira vez e propôs uma comissão de deputados fazendo essa vistoria aqui em Itaú. Hoje está se concretizando. Como é que a senhora percebe essa presença hoje de outros parceiros deputados aqui? Olha, eu acho que é importante, é uma vitória que outros parlamentares, principalmente os parlamentares da base do governo, tenham se sensibilizado e tenham vindo aqui. Mas não tem nada resolvido. Só vai ter vitórias aqui quando o povo tiver restituído a sua dignidade. Tiver restituído aquilo de básico que ele precisa para poder viver. As pessoas aqui precisam de água para beber. Aqui não tem água para beber. As pessoas aqui estão precisando de alimentação. Tem gente que come um dia e não come no outro. Estão precisando de banheiro para poder usar um banheiro. Elas estão precisando de saúde, de hospital aqui dentro. Elas estão precisando de um ressarcimento de 30, 40 anos de trabalho que essas pessoas tiveram aqui dentro. Tem pessoas apodrecendo. Tem pessoas com um pedaço do rosto caindo. Então nós estamos aqui, mas até agora não tem vitória nenhuma. Até porque essas pessoas aqui já tiveram várias outras que já... Aqui já vem jogador de futebol. Aqui já vem político. Aqui já vem padre, pastor. Aqui o problema deles não é receber visita ilustre. O problema deles não é que as pessoas venham aqui visitá-los e se compadecer com a sua miséria. Eles querem soluções. E essas soluções aqui quem tem que dar é o Estado. O Estado e a Prefeitura. A Prefeitura de São Gonçalo, junto com a Rastec, com a empresa, são os responsáveis diretos por isso. E hoje os parlamentares da base do governo estão favoráveis a fazer um decreto de calamidade pública para que o governo do Estado possa vir fazer o que a Prefeitura de São Gonçalo não fez. Então eu estou aqui feliz pela presença dos parlamentares, mas não tem nada resolvido. Não tem vitória nenhuma. Até agora as pessoas... Nós vamos sair daqui, nós vamos lá para o nosso trabalho, vamos para as nossas casas, nós vamos beber água, nós vamos tomar banho, nós vamos comer, nós vamos trabalhar. E essas pessoas vão permanecer aqui, nessa mesma condição. Crianças sendo internadas a rodo, porque não existe o mínimo para elas. Então, por enquanto não tem nenhuma vitória. Eu espero poder voltar aqui no outro momento e filmar com vocês, dizendo olha, isso aqui é uma vitória, isso aqui é uma conquista, isso aqui o povo conquistou com a sua luta. Mas por enquanto não tem nenhuma vitória. Por enquanto, os deputados que estamos aqui e o promotor público não estão fazendo mais do que a sua obrigação. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo a nossa obrigação, que é ver isso aqui e fazer com que tenha interferência do Estado para resolver. Por enquanto não tem nada resolvido, ninguém está fazendo mais do que a sua obrigação estar aqui. Então, a comissão ainda vai vistoriar, estão vendo ali obras, caminhões fazendo obras ali, jogando em túlio. A Secretaria do Meio Ambiente ou os outros órgãos, a Assembleia Legislativa propõe chamar esses... Todos serão chamados. Por isso, a proposta hoje da aprovação de uma audiência pública, que vai ter todas as comissões envolvidas. Direitos Humanos, Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Orçamento. Todas as comissões, mais a mesa diretora, estão chamadas para essa audiência pública, onde todos os entes públicos, estaduais, municipais, as empresas privadas, todos que deveriam estar provendo aqui uma outra condição para essas pessoas, serão chamados. E nós vamos querer saber das responsabilidades de cada um. Nós vamos querer saber por que não se cumpriu, por que em Gramacho se cumpriu, pelo menos parcialmente, e aqui não se cumpriu com nada. Então, todos serão responsabilizados. Mas, além de responsabilizá-los, porque se fosse uma responsabilização, isso aqui tinha que dar cadeia, mas, além disso, nós queremos imediatamente a solução. Queremos pactuar as coisas nessa audiência pública, para que o resultado final seja a solução para o que o povo está vivendo aqui. Então, não tem nada resolvido, e nós vamos agora trabalhar. Uma única coisa que nós prometemos aqui para as pessoas é que nós vamos lutar junto com elas, e vamos trabalhar para que essa indignidade aqui deixe de acontecer. Então, é até uma ironia, porque fecharam o lixão por questão ambiental. Aqui atrás tem um tratador de fogo gigante que está poluindo ali o maguesal. E nenhuma autoridade presente, nenhuma autoridade cumprindo o seu papel. E a Rasteg, que é a empresa responsável, simplesmente virou as costas a centenas de pessoas que dependiam do lixão para a Rasteg. Então, nós vamos fazer com que o papel da Rasteg seja exercido em plenitude, e fazer com que o debate, essa questão, seja conhecida publicamente, e as autoridades do governo do estado e da prefeitura, para que elas se façam presentes. Eu não imaginava que o estado do Rio de Janeiro, com a riqueza que tem, com a prosperidade que estamos vivendo aqui, tivesse um ambiente como esse. Eu quero saber de que lado está. Eu escutei o lado de lá, agora eu vou escutar o lado de cá, entendeu? Eu não tomo partido até porque a gente sabe como é que é a política. Não, mas quem mandaram no lado de meia, vai ser em Janeiro. Tem, aqui tem interesse político, porque aqui do lado de cá tem candidatura do PMDB. Tem candidatura, então... Escuta, escuta. O que é a autorização deles? Ué, cadê esse documento? Está lá, na minha mesa. Está na minha mesa, lá e hoje vai ser apresentado lá na comissão. É um prazer para a gente apresentar aqui, porque eu vim por aqui, normal, ligando para o deputado Albert Aço, que eu não sei chegar aqui, quem me convidou foi ele, né? Quem me convidou foi o Albert Aço. Cheguei lá, do outro lado, me levaram até aqui. Me subiram, eu não sei. Ah, mas ele é com o pai, Ivan. O pai não. Ninguém pode ser acusado sem ter prova, menino. Eu acho que as coisas não podem ser feitas dessa forma. Incitar a população para isso, eu acho que tem que ter discernimento de sentar e conversar e discutir. Esse é o nosso papel. O meu papel aqui como deputado é esse. Vamos sentar, vamos ver onde está o erro. Vamos chegar aqui e incitar uma população. Ah, o dinheiro, cadê o dinheiro? Que dinheiro? Nosso papel não é esse, não. Só me diz o nome de quem foi que falsificou. Me diz quem foi que falsificou o nome de vocês. Para receber o dinheiro do Banco Mundial e dar até quem foi que mandou falsificar o nome de vocês. Renato! 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 Olha, existe um consenso da comissão que esteve aqui, um dos outros parlamentares, de que nós façamos um decreto legislativo para estabelecer um estado de calamidade pública. E através desse decreto de calamidade pública, as ações imediatas na área de saúde, saneamento, segurança alimentar, enfim, moradia, que essas ações possam ser tomadas de forma imediata pelo Estado. Hoje vai ser marcada uma audiência pública, não só mais com a comissão de direitos humanos, que era o que a gente estava pensando inicialmente, mas com todas as outras comissões, a comissão de saneamento ambiental, a comissão de orçamento, comissão de saúde, todas as comissões, mais a mesa diretora, para que a gente possa chamar todos os envolvidos, todos os entes públicos e a empresa, a Rastec, para sentar junto com a representação dos trabalhadores, junto com as cooperativas que estão envolvidas aqui. Fazer um debate, encontrar responsáveis, nós já sabemos que tem dinheiro público já circulando por aqui, nós sabemos que a Rastec também já liberou dinheiro para a Prefeitura de São Gonçalo, que esse dinheiro não chegou até aqui, então nós vamos querer responsabilizar todos. E nós vamos querer que a Prefeitura de São Gonçalo esteja sentada lá na mesa, esclarecendo como que pode pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, pessoas em uma situação de tanta calamidade, com a Prefeitura trabalhando aqui, recebendo verbas de programas federais, de programas estaduais para suprir o que está acontecendo aqui. Então eu acho que a Casa está sensibilizada, as várias comissões parlamentares da base do governo estão sensibilizadas de que o que está acontecendo aqui é muito grave e que não pode permanecer. Então o que eu posso dizer é que a Casa vai trabalhar, nós vamos estar trabalhando nisso, não tem nada resolvido. Essas pessoas já receberam visitas aqui de padres, jogadores de futebol, de pastores, de deputados, de tudo. Eles estão cansados de serem visitados, são muitas visitas. Então não tem nada resolvido, nós não viemos aqui visitar a pobreza, nós viemos aqui para resolver o problema grave de dignidade que tem na vida dessas pessoas. Então eu espero que com o decreto de calamidade, a gente possa sim dar uma resposta para o que eles estão esperando. O que eu sou a Aztec, ela tentou humilhar nosso povo, tentou agredir a deputada aqui, o outro vai virar nós também. Mas aí, o que me comporta não chega a ser violência. O que me comporta é que como a deputada falou para mim, o deputado que hoje vier aqui, falou que eles são bons de briga e iriam brigar para fugir com a gente. Hoje eles mostraram isso. Eles não vieram à toa nem para passear não. Eles vieram justamente para nos ajudar a confrontar eles, que se acha grande, e nós pequenos então nós temos ajuda hoje, e ajuda de fato, é verdade, eles vieram aqui pra brigar pela gente, e como eles mostraram hoje aqui com a deputada, que senta na mesa com ele lá, e tiveram que brigar com ela eles brigaram também, por nossa causa, então eles conheciam a gente há dois dias só e estão aqui brigando pela gente então hoje, hoje eu posso falar pra vocês de fato, em verdade, podemos confiar nos deputados que estão aqui, porque a intenção deles é uma só, a causa do nosso povo Dona Selma, hoje teve vários deputados inclusive a deputada Janira, que prometeu trazer uma comissão, o que a senhora espera agora? Bom, espero que vai ser bom, né, o que ela fez aqui pra gente tá fazendo, eu acho que vai ser bom aqui falta é uma reciclagem de jovens de 14, 15 anos pra que, pra que, colégio tem, escola tem e existe escola, o bom de quando tem escola, é que tem mas tem que ter uma uma coisa super profissionalizante uma coisa que profissionaliza, incentiva e esse chapéu do futuro computação, eletricista, soldador maçariqueiro profissionalizante uma, 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 uma casa que possa um curso um curso um curso é, é, beneficente pra poder tirar os garotos da escola e um lugar que eles conseguem se profissionalizar e ser alguém na rua ser reconhecido e o lugar aqui precisa de tudo que a senhora sabe de, de serenino básico é, é saúde tudo 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 nós estamos aqui nós estamos aqui abandonados não, nós estamos aqui por isso que a gente quer fazer hoje nós é o seguinte você sabe tem uma diferença entre o governo desculpa o estado não, fica à vontade tem uma diferença entre a prefeitura né que é um órgão municipal executivo que executa que tem as verbas pra executar estadual entre o estado e a assembleia legislativa assembleia legislativa os deputados eles não tem poder pra execução eles tem um poder de fiscalização se o estado fez ou não então o que que nós estamos fazendo aqui nós estamos verificando quais são as condições de vocês quais são as a situação degradante que vocês estão vivendo e nós vamos constatando que não foi feito nada que vem dinheiro pra prefeitura vem dinheiro pro estado pra fazer que nada foi feito então o que que nós fazemos nós fiscalizamos e na medida que nós constatamos que nada foi feito nós vamos agora acionar os órgãos da nossa casa da assembleia legislativa da justiça enfim todos os órgãos pra fazer com que as coisas aconteçam pra acontecer então uma coisa que nós vamos fazer hoje que é um instrumento que nós temos que nós vamos fazer hoje é um decreto legislativo por exemplo decreto o governador faz decreto não faz? a assembleia legislativa também pode fazer um decreto e ela vai fazer um decreto frente a um relatório feito por todos os parlamentares que estiveram aqui decretando estado de calamidade pública aqui e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda E aí 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 Go, 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 go Senhor, go, 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 go Senhor, go, 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 E aí E aí E aí Cadê sua fração? Ainda E aí 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 E aí